Aqui no município de Rolim de Moura, além dos servidores, os coveiros também vão receber essa verba indenizatória. Eles que também fazem parte daqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Mas o serviço deles aqui vai um pouco mais além disso. Eles são responsáveis para receber aqui o corpo das pessoas que estão vindo a óbito por Covid-19. E isso também não tem hora para eles atender e realizarem o trabalho deles aqui no cemitério, no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Alexandre dos Santos, que é coveiro, que vai falar um pouco mais da importância de estar recebendo esse valor a partir de agora, por três meses. É um valor que vai ajudar vocês? Olha, Mário, pelo que a gente vem fazendo, não compensa, né? Mas é a profissão que a gente escolheu e a gente agradece o prefeito pelo reconhecimento. A nossa carga horária aumentou muito, dobrou a carga horária, dobrou a quantidade de sepultamentos também. Então, assim, a gente agradece o prefeito, a equipe, pelo reconhecimento. Não é o que a gente não compensaria pelo valor, pela quantidade, mas a gente agradece pelo reconhecimento, né? Que o reconhecimento no momento é mais que o valor em dinheiro. Que nesse momento, além do trabalho que aumentou, diminuiu os servidores, né? A quantidade é menor e o índice de estresse aumentou muito, porque além de ter aumentado o serviço, é algo que a gente não estava, não era de rotina, né? Então, as pessoas costumam vir no momento de dor, estressada. Aí, assim, a gente tem que estar preparado para receber da melhor forma. Também não tem horário, né? Por exemplo, se cair três horas da manhã, quatro horas da manhã, vocês têm que estarem aqui preparados para poder receber tanto a família quanto o corpo. Sim. Antigamente tinha horário, né? De oito horas por dia, né? Agora não. Agora tem vez em retiminha da noite, porque cada sepultamento, não é só vir aqui fazer o sepultamento. Tem um deslocamento de casa para vir, né? Chega aqui, tem o processo do cortejo, tem que estar esperando o cortejo chegar. Depois tem que esterilizar a ferramenta. Cada sepultamento que é feito aí na madrugada, a gente já vê aí meia-noite, uma hora da manhã. É duas horas. Se vir para cá uma hora da manhã, vai chegar em casa com três e meia, quatro horas da manhã. E às sete tem que voltar de novo. Tem vezes que a gente fica sem horário de almoço, né? Tem vezes que a gente já emenda a parte da tardezinha, não termina esse pedido, já emenda durante a noite. É debaixo de chuva, a gente já fez sepultamento aí, a máscara molha, é horrível. Perde a segurança, porque a máscara molhou, é complicado. Então, assim, é um reconhecimento a mais, né? Um motivo a mais para a gente se dedicar. Não tem dia nem hora, né? De primeira, a gente tinha vestido o final de semana de descanso. Agora a gente fica sob aviso, a gente não pode sair o final de semana da cidade, porque se ligar a gente tem que vir. Às vezes é dia de folga, mas tem que vir ajudar a equipe, ver se fica os dois, não dá de conta às vezes. E a gente fica em sobreviso. Não tem dia nem hora, tem que ficar ligado no telefone. Ligou, tem que atender. Agora, alguém de vocês já chegou a se contaminar nesse período aí, devido a essa situação toda, né? De estar recebendo, às vezes, como você falou, a própria chuva, às vezes, acaba deixando vocês um pouco inseguros e também desprotegidos. Graças a Deus, não, Mário. A equipe toda, assim, a gente tem até um certo exagero, né? A gente se cuida muito. Então, aqui da equipe, ninguém chegou a se contaminar ainda, graças a Deus. Às vezes, alguns chegam aí durante o sepultamento, acham que a gente tem até um certo exagero, né? Mas a gente pensa na nossa saúde, aí a gente se cuida bem. Graças a Deus, ninguém se contaminou ainda. Graças a Deus.